Tem pena Deus, Sabiá, diz por favor, tu que tanto andava no mundo, Sabiá, onde anda meu amor, Sabiá. Essa canção eu cantei de criança, quando comecei a cantar mesmo, na escola da minha mãe, lá no Jatobá, em Petrolina, na beira de São Francisco. E aí, Luiz Gonzaga é o nosso mentor, e eu sabia que as parcerias dele, eu vim conhecer depois, Zé Dantas, esse parceiro maravilhoso, eu que tenho muito parceiro, tenho um parceiro como Zé Dantas, é um privilégio, são tantas canções que ele deixou pra gente. E agora estamos no seu centenário, vamos celebrar esse mestre que deixou um legado tão lindo pro Brasil, pra cultura brasileira, um ensinamento pra todos nós que gostamos de fazer música. Eu sou de Petrolina, ali pertinho tá Exu, terra de Luiz Gonzaga, e lá pra Riba, para Iba, terra de Zé Bela. E a busca foi mar adentro, pelo planeta todo. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!